Boa tarde, moçada! Vamos cantar uma letra que é o compositor é o Belmonte, né? E outro é o Goiá, né? Saudade do Minha Terra! Vem que me alianta, viver na cidade, na felicidade de me acompanhar. A das novas espinhas do meu coração, a promessa é que eu não quero voltar. E na madrugada, na minha passada, fazendo a aurada, começa a cantar. Pós satisfação, areia ou burrando, portando, estradando, saia galopar. Eu vou escutando, morando, errando, saia cantando, hoje é que de barra. Por Nossa Senhora, eu sei tão querido, e vou arrependido por ter me deixado. Essa nova vida, aqui na cidade, de tanta saudade, eu tenho de chorar. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas eu me encontrei, eu tenho de pensar. Eu digo, eu comprei, mas nessa rolê, não sabe se esteja aqui, o familiar. Tô aqui cantando, e eu vou escutando, alguém está chorando. Quarta liberdade, eu vou escutando, um minuto bochão, e eu vou escutando. Tô aqui tem alguém, até que eu vou comprar. Na rola minha graça que está linda E eu estou sem lembrança Na cana da sextância Onde a minha dança As delícias femininas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Como hoje no dia Mas também sim Eu sou contraiado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Porque nós não me livram Pra minha mãesinha Já me levei feio E já me cansei De ter sofrido Nesta manhã Deixarei de partida A terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O carro cantando Onde eu confiando No escurecer A lua brateada Criando as estradas Até uma molhada Eu adoro você Eu preciso ir Pra ver tudo ali Pois lá que nasci Já quero morrer